Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar sobre a terceira idade na igreja Qual o papel dos anciãos da terceira idade? Claro que muitas igrejas, pastores continuam nessa faixa etária Mas se fala muito em jovem, jovem, culto jovem, culto jovem E os anciãos, as pessoas que são aposentadas? Será que a igreja tem uma abordagem, tem programações e eventos específicos para pessoas da terceira idade? Por exemplo, uma coisa, o Brasil é um país que está envelhecendo Será que a igreja já abordou um casamento na terceira idade? Porque muitas pessoas já são viúvas quando chegam nessa idade Como é que a igreja aborda lidar com situações assim? Vamos falar um pouco sobre isso aqui no Antenados na Geral com ele Que é pastor da comunidade cristã, novo dia, pastor César Carvalho Pastor, bem-vindo ao Antenados, está chegando lá pela cor da barba É, não, é que eu faço luzes Eu pinto aqui de branco para poder dar mais um ar de seriedade Para você ver aqui, depois o pessoal vai ver aqui com a pessoa com a barba branca O pessoal mais sério É sério, bem-vindo ao Antenados na Geral Então vamos falar com a pessoa mais séria do programa hoje aqui Que é ele, que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel Também advogado, pastor César de Andrade Pastor, bem-vindo, obrigado pela presença Olá André, é um prazer estar aqui Pessoal bacana, está aqui com essa turma Eu não sei porque vocês me chamaram hoje Também não entendi, né? Obrigado pela presença, pastor A gente não pode nem pintar a barba que vocês pensam que a gente ficou velho, né? Prazer estar aqui, muito legal o tema, acho legal Obrigado, também recebo ele que é teólogo, educador e bispo da Igreja Batista Monte Santo Bispo Alexandre Metelo, bispo, bem-vindo ao Antenados André, é um prazer mais uma vez estarmos aqui E vamos contribuir O tema é sugestivo Já estou caminhando pra lá também, né? 42 anos Está longe Sério Com 42 eu não tinha nem tossido ainda Bem-vindo, bispo, ao Antenados na Geral Eu também recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz Pastor Elson Amaral, pastor, bem-vindo ao Antenados Obrigado mais uma vez por estar aqui com você e com todo o nosso grupo Esperamos que a nossa palavra, a nossa contribuição venha a somar, né? Eu estou no meio-idade, com 42 ou com 53, ainda falta um pouquinho pra chegar lá Obrigado, pastor, pela sua presença Você pode participar do Antenados Durante o nosso programa, vamos colocar aqui nos caracteres os contatos Pra você interagir Se quiser também tem um WhatsApp Você pode mandar vídeo, foto, texto Enfim, participar concordando ou discordando do que é debatido aqui no Antenados na Geral Senhores, deixa eu ter um entendimento de vocês Qual é o posicionamento Porque eu acho que aqui tem igrejas diferentes representadas Talvez igrejas tradicionais Você tem aí um volume maior de pessoas da terceira idade Mas as igrejas novas tem um foco até maior na jovialidade Embora muitas pessoas da terceira idade tenham uma jovialidade fantástica Mas eu entendo que um ancião, uma pessoa da terceira idade É a pessoa mais fiel em termos de frequência mesmo nos cultos Fidelidade nos dízimos e ofertas na questão financeira Imagino também que seja Porque já é uma pessoa controlada, com medida e já está acostumada Não sei se dá tanto trabalho pra um pastor como daria talvez uma juventude É a melhor faixa etária pra se ter numa igreja? Bem, vou dizer da minha experiência A nossa igreja tem 14 anos Fez agora em dezembro passado E quase que desde o início É uma igreja jovem Quase que desde o início a gente trabalhou com a terceira idade A gente tem um ministério específico com a terceira idade Nós nomeamos e escolhemos lá Entre a igreja mesmo Um casal de pastores que são jovens Mas pra trabalhar com a terceira idade Ele é dentista, ela é médica E todo mês nós temos reuniões pra eles Fazemos congressos e viagens pra terceira idade E sinceramente É um foco então bem grande na terceira idade E eu sinceramente acho que Eu digo pra eles, não brincando Nós temos um ministério de dança na terceira idade Claro que parece que está em Xichuã Mas no final das contas Elas estão lá se sentindo absolutamente úteis Olha só As senhorinhas passam se sentindo úteis E é um ministério que tem crescido muito Eu tenho dito pra eles É um dos ministérios mais animados que eu tenho na igreja Qualquer coisa Vamos fazer uma viagem Vamos fazer um passeio Foram pro Meliá Pra você ter ideia onde eles vão Já fizeram, foram pra conservatória Nós fizemos na piscina Lá fizemos aquele negócio de Exercício Exercício na piscina Eu fui fazer a hidroginástica Aí depois a noite Elas saíram pra dançar lá em conservatória Fazer lá um negócio lá de uma dança Eu não aguentei Eu fui dormir Eu falei Vocês estão muito animadas E assim Eu acho que É uma fase da vida Que muitas vezes É É Deixada de lado É esquecida É como se fosse uma Uma carga pra igreja Mas na verdade Absolutamente Se a gente souber trabalhar São pessoas altamente fiéis Pessoas comprometidas Pessoas de oração Pessoas que ainda Tenho que oferecer No sentido de trabalho No sentido daquilo que Dentro da Do limite que ela tem Mas Se você for ver A igreja Num conjunto geral Jovem, adolescente Casais, solteiros Você tem até Muitas programações Jovem então Às vezes é o que mais tem Porque eles imaginam Ó Jovem tem muito tempo livre Então vamos fazer O culto jovem Vamos fazer Célula jovem Vamos fazer um evento No sábado Tem muita coisa Quando a gente fala Da terceira idade Em termos de pessoas Que já se aposentaram Porque acho que Existe uma atividade Das pessoas de terceira idade Hoje a gente tava falando 60 ou 65 anos pra cima Meu Deus Tem gente de 65 anos Que surfa Que corre Que tem muito mais saúde Do que muito jovem Por aí Mas a igreja Não tem um culto Não precisaria ter Mas não se tem Muitos eventos Até onde eu conheço Na maioria das igrejas Voltado pra um público Que às vezes tá aposentado E tem tempo Livre Pra poder ir pra igreja Aí eu falo Não, vamos fazer Um ciclo de oração Como se Só prestasse pra orar E eu pego o perfil Como falei ainda agora Pastores De Itábia de um ancião Fiel na frequência Na igreja Fiel na oração Fiel nos dízimos E ofertas Não dá trabalho Imagino eu Não sei pela experiência Pros pastores Como dá As outras faixas etárias Meu Deus É quem mais Deveríamos talvez Valorizar numa igreja E não se tem tanto espaço Pastor César É, veja bem Eu concordo Com o pastor César Também A terceira idade Tem seus problemas Mas é a parte Mais dinâmica Da igreja também Como as mulheres Por exemplo Coitado do pastor Que não contar Com as mulheres Na igreja Sempre foi assim Na minha igreja Também tem Nós temos Departamento infantil Adolescente Jovem Adulto Senhores E anciãos Nós temos Todos os departamentos E a igreja É praticamente Movida Por esse pessoal Da terceira idade A terceira idade É complexa É complexa Eu falei que não dá Tanto problema Não, não, não Sobre o aspecto Administrativo da igreja Não É o apoio total Ai da igreja Que não contasse Mas a terceira idade Em si Tirando, deslocando Um pouco da igreja Não é a melhor idade Isso é uma farsa O geriatra Ele gosta de filosofar Entendeu? A melhor idade É 30 anos Eu vejo menos Do que via Minha pressão é diferente Eu faço menos Como é que é melhor? O grande problema É que Paulo Diz assim aos Efésios Que o filho Deve obedecer Pai e mãe Duas promessas Vem daí Primeiro viver Muitos anos Sobre a terra Capítulo 6 Da carta aos Efésios E depois Viver muitos anos nela Boa qualidade E muito tempo Então a longevidade Segundo o apóstolo Paulo É um privilégio Dos bons filhos Dos filhos obedientes O Moisés O salmista Moisés No salmo 90 Ele diz que A duração da nossa vida É de 70 anos Se alguns Pela sua robustez Chegam a 80 Que melhor A lisade Vem a canseira Infado Então nós temos Que conjugar isso aí Sobre o ponto de vista Da importância Da terceira idade É inequívoco Porque o jovem Ele desperdiça O tempo Ele joga o tempo fora Ele esvai O tempo esvai Pela mão dele Ele não tem como Controlar É a idade populaire Se os jovens soubessem Se os velhos pudessem A pessoa de terceira idade A pessoa de terceira idade É a mais animada Da igreja Então é quase que Se é que pode ser Mais ou menos importante Seria quase que A mais importante Mas a terceira idade É ruim Porque ao homem Foram dadas Duas opções Ou morrer jovem Ou ficar velho Passar por todos Os problemas Da velhice E morrer depois Então existe Muita filosofia Nesse negócio A melhor idade Muita conversa Jogada para fora Eu preferiria Ter a experiência Que tem hoje Tenho 63 anos Com 30 Eu preferia Voltar aos 30 Então E estou com saúde Eu faço todo check-up E tudo mais E você é uma pessoa Muito ativa Eu faço mil coisas Eu tenho todas as atividades Eu tenho Marley Davidson Eu ando de Arley Enfim Tenho mil coisas Sou advogado Full time Enfim Faço rádio na Melody Enfim Agora Se eu disser para você Que eu tenho Eu tenho até Um bom vigor ainda Mas eu não posso dizer Que tenho 30 anos Mas Então Em que pese Essa deficiência No aspecto Da importância Da igreja Da atividade Da igreja Eu diria a você Que eu conto Muito mais Com os anciãos E os senhores Do que com a juventude Porque por si só É natural Desperdiça muito tempo Como eu também Quando jovem Desperdicei Claro Talvez pela questão De fadiga Corporal Física Biofísica Mas não se tem Pouca atividade Talvez para terceiridade Nas igrejas Como um todo Porque eu estou falando Você divide Todos os departamentos E dá o mesmo espaço Para todos Eu estou falando De uma faixa etária Vamos lá Que tem um tempo A mais também O senhor Claro Talvez seja Uma exceção disso Mas uma terceiridade De uma pessoa Que é aposentada Tem tempo As vezes A igreja Objetivamente Exponendo a tua pergunta Há de se fazer Muita coisa ainda Pode-se explorar mais A importância Da terceiridade Dentro da igreja Fazer uma reunião Mais amiúdo E congresso Enfim Há um desperdício sim A meu ver Qual o perfil Porque a gente imagina Quando a gente fala Também de terceiridade Vamos botar uns hinos Da harpa aí Do canto ao cristão Fazer uma coisa mais leve Não bota bateria Não bota nada Mas a gente falou Eles são animados Existe também Esse estigma Não, ele tem que ser Então aquela voz Aquele tipo de música Como eu falei Tem um grupo de dança ali Eu nunca vi isso Numa igreja Gostaria de ver As irmãzinhas lá Fazendo testes Mas qual é o perfil Desse pessoal Será que também É mal visto Existe uma miopia De como olhamos Essa faixa etária Primeiro eu penso Que é a visão pastoral Ela tem uma influência Gigante Nesta classe Das pessoas com maior idade Na verdade Estão todos São importantes Eu acho que a visão Quando você tem Quando o pastor fala aqui De grupo Eu também tenho na minha igreja Eu tenho o grupo Da terceira idade Que é fantástico Fazem congressos São ativos Fazem trabalhos manuais Fazem ginástica Fazem grupo de coreografia Então a importância Que a gente dá O contexto da igreja Ela não pode fazer Uma atividade Que seja somente Para uma classe Classe de jovens São animadíssimos Eu tenho Quase 250 jovens Na igreja Mas eu não posso Pensar só no jovem Porque eu também tenho 200 adultos Que são lá Então os próprios hinos Os nossos cânticos Lá nós usamos Cantor cristão Inário Para o culto cristão E eu uso em todos os cultos Tanto o cântico Quanto o cantor cristão Quanto o inário Por quê? Porque eu acho que Essa participação da igreja Ela não pode ser desmembrada A uma faixa etária De atividade Para a criança Que só vai envolver a criança Vai ter para o jovem Vai ter o jovem Adolescente Vai ter outro tipo De coreografia Que é da terceira idade Para o jovem Mas todos precisam Estar inseridos Como igreja de Cristo Não podemos desmembrar Eu estive nos Estados Unidos E lá eu fiquei impressionado Porque a grande parte Dos que apoiam Os trabalhos da igreja Seja para servir almoço Lavar louça São os idosos E eu fiquei impressionado Falei Cadê a juventude? Falei Não Os idosos aqui Trabalham Como se fossem jovens Então você ocupa a mente Quando o pastor César Coloca aqui De pessoas que ficam Às vezes meio atrofiadas Que vêm com a parte física Nossa Isso é um problema Mas se você não dá Uma atividade Para esse membro da igreja Que é fiel no dízimo Na presença No louvor Ele é mais experiente Já passou por todas as fases Que a gente passou com 30 Com 20 Eu também queria Estar com meus 30 Estar com 53 Amanhã Dia 2 eu faço Dia 2 agora Eu faço 53 Então eu queria estar com 30 Ou 33 Você está com um cara Só de 52 Só com um cara Mas o que a gente percebe É que a igreja Precisa estar inserida O corpinho está mais estragado Com todo esse envolvimento Então tem que ter a terceiridade Ela tem importância Ela é a igreja hoje A criança é a igreja hoje Então se você não pensar assim O idoso foi a igreja ontem As crianças serão a igreja de amanhã Não São todos igreja hoje Você já acha um erro Já que a gente está falando de igreja dia a dia Um erro se Dá um foco na liturgia da igreja Para uma faixa Você vai falar isso aqui agora Deixa eu ver Segmentar Esse estilo de música Então luz Eu acho errado Segmentar departamentos Isso é didático É uma coisa Agora segmentar culto não Isso O culto não tem que ser Eu vou te falar agora Uma coisa aqui Que me perdoa quem pensa diferente Eu não concordo Em 63 anos militando no evangelho Dos quais 36 anos como pastor Eu não sou adepto do culto de oração Culto de libertação Culto não sei o que Eu não sou Eu sou adepto do culto Uma celebração Onde a soberania de Deus está Acontece o que ele quer Mas a igreja fez produto Hoje é culto disso Culto daquilo Culto daquilo Ficou produto Então a pessoa escolhe Me parece E eu respeito todas as opiniões diferentes Eu só estou dando a minha Segmentar a igreja Sob o aspecto da educação religiosa Se faz necessário Que o adolescente não vai aguentar Uma mesma didática Que você aplica para o ancião Agora o culto Embora reunião de jovem Culto jovem Também não sou contra acontecer isso não Excepcionalmente o jovem Mas se você faz Congresso disso Congresso daquilo Culto daquilo Culto disso Culto daquilo O culto deixa de ser O culto Ele deve ser culto de adoração Onde o espírito de Deus está Adotou Com liberdade Acontece aquilo que lhe convier fazer Então Isso é a minha opinião Então segmentar a igreja Sob o aspecto da educação religiosa É de alto aproveitamento Agora segmentar o culto Eu tenho um pouco de preocupação Vamos rápido no break Eu queria falar isso Porque a gente pensa que não Mas mudanças que parecem ser Insignificantes na igreja Para uma adequação A modernidade Isso muda muito Uma vez eu conversando com o pastor Em uma conversa de vários pastores Ele falou Olha eu não estou entendendo A gente estava vendo Porque os anciãos Eram o primeiro a chegar Primeiros sentam Sempre nos primeiros bancos Porque chegam mais cedo Agora estou vendo O pessoal Enfim O ancião da minha igreja Estou sentando atrás Indo para trás Aí ele foi tentar Enfim Na conversa vai e vem Ele entendeu Porque ele pegou Comprou som novo Botou a música muito alto E ele via que as pessoas Iam para trás E muitas vezes ficava Durante o louvor Os anciãos Em vez de estar adorando o louvor Estavam assim Porque estava muito alto A música e os instrumentos Como a gente tem que entender Um culto família Que é o culto de domingo Geralmente numa igreja Como deve ser uma liturgia Porque geralmente A gente tem a tendência A dar um enfoque maior Na música mais agitada Que mais chama atenção Com luzes Com batera Com guitarrão Mas Pastor como um todo Tem que entender Como é a sua igreja O André Independente se a igreja For mais jovem Tem um ancião ali Ele tem que ser integrado Em toda a liturgia Em todo o segmento da igreja Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta no Antenados Falando sobre a terceira idade Da igreja Qual o seu papel E como Enfim Vamos influenciar A gente vive num país O Brasil hoje É um país que está envelhecendo Porque existem condições Existiam até Alguns anos atrás De saúde As pessoas estão Morrendo mais tarde E a população está De fato envelhecendo Isso vai influenciar tudo O consumo das coisas Dos alimentos Do transporte Claro que na igreja Por muito tempo Era a maioria Hoje se tem De fato Acho que um equilíbrio Muito grande Na verdade Os crentes novos O crescimento da igreja Tem lidado muito Na camada De jovens e adultos Não tanto na terceira idade Porque Não sei porque Que é interessante também Talvez ele aceita Jesus Ele continua Mas Muitas das pessoas Que estão entrando agora Na igreja A sua grande maioria São jovens E de alguma maneira A igreja Para ou atrair Ou segurar Essas pessoas novas Muda um pouco Do foco Do que a gente está falando De liturgia Músicas Mais agitadas Alguma coisa mais alta Com luz Isso tudo Que as vezes pode incomodar A pessoa que está ali Não é visitante Que frequenta Há anos Que ajudou A montar a igreja A construir É fiel Na sua frequência Nos seus dízimos E ofertas E como é que o pastor Deve lidar com situações Assim também André A gente percebe Que há um choque Entre a recente cidade E a antiguidade Isso Eu me recordo Que no Fuller O Pablo Deiros Valorizava muito Essa questão Quando você vê O jovem Sendo supervalorizado Dentro da igreja E o ancião Preterido Em razão Do jovem Eu me recordo De um senhor Que frequentava A nossa igreja E ele Sempre me dizia O seguinte Bispo Eu venho à igreja E os jovens Não falam comigo E eu comecei A perceber aquilo Que os jovens Não falavam com ele E eu pedia Os jovens Que falassem com ele Os jovens começaram A falar com aquele ancião Insistiam nisso E ele não respondia Então eu cheguei Até esse ancião Falei para ele Mas o senhor não responde Ele disse Não, mas quem tem Que responder São eles Mas aí fica difícil Porque se eles Estão falando O senhor precisa Responder também Então isso reflete Que muitas vezes O ancião também Tem dificuldade De lidar com o jovem Nesse choque De gerações Se percebe Esse conflito Agora você salientou Uma coisa importante A música hoje Que está sendo produzida Na igreja É uma música Voltada para o jovem Não é uma música Produzida para o ancião A liturgia como um todo Então segmentar Como disse o pastor César O culto Não, o culto hoje Vai ser dedicado Só para o ancião Ou só para o jovem É realmente um grande problema Agora a igreja Deveria mesclar isso Ela deveria Condensar Esses estilos E favorecer Ao ancião Também A sua participação O pastor Pode ir na hora O culto pode ser até Ter uma bala Um toque mais jovem Mas eu acho que o pastor Vai ter um momento Que ele vai ter uma participação Naquele momento Que o pastor Vai ter a participação De repente Eu faço assim Eu canto uma canção antiga Domingo passado Eu pregando Eu fui lá naquela Todo mundo Já viu isso? Está louvando tudo bem É uma antiga Exatamente Porque eles se sentem valorizados É uma questão de participação De repente Da visão do pastor O pastor vai ser o líder Essencial Para essa interação Litúrgica De envolvimento De participação A questão didática Escola bíblica Treinamento É completamente diferente Mas no culto em si Não tem como se diferenciar Quer ver um exemplo Que a igreja hoje Pós-moderna Valoriza pouco Com o ancião É só nós olharmos Para a igreja primitiva O cargo de presbítero Presbiterós do grego É um ancião Hoje você vê jovem De 20 anos Sendo levantado ancião Se a própria palavra Presbítero Significa ancião Sabe o que eu acho? Eu acho que não há aí A preferência pelo jovem Acho que essa não é a tônica Me parece que há uma deturpação Do evangelho Na modernidade Tropicalizaram a pregação do evangelho Modernizaram E nisso violentou-se princípios E princípios são inegociáveis Então a música hoje Se você parar para fazer uma análise honesta Ela não visa necessariamente Atender o jovem Ela visa atender esse clima De oba-oba Que tomou conta do evangelho Porque me preocupa muito Ter 45 milhões de evangélicos no Brasil Se a Bíblia diz Jesus diz Que o caminho é estreito A porta é apertada Que ele para segui-lo Não é uma boa Porque a raposa tem covil E os pássaros Ninho para se ir para a sua prole O filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça E eu vejo 45 milhões de pessoas Querendo seguir a Cristo Eu não estou entendendo mais nada Então é uma pregação do evangelho Que não difunde a fé A pregação moderna do evangelho Difunde o otimismo cristão Existem três fenômenos Nesse aspecto Fé Fézinha E otimismo cristão Fé é para agradar a Deus Fézinha é para o jogo do bicho E otimismo cristão Para a pregação do evangelho moderno Então me parece bispo Que não há assim Vamos fazer uma música Para atrair jovem Não Qual é a música Que se adapta melhor Ao contexto do oba-oba Da pregação moderna do evangelho Essa é a música Porque se fosse a música Para agradar o jovem Até que seria bom Mas necessariamente não Então me parece que violentou Se tu Eu pensei que é uma necessidade Que a igreja Tem que pensar Hoje Para depois de amanhã E para mais tempo Por quê? Se você não tiver Uma preparação bíblica Nem o idoso Vai chegar com uma estrutura De vida cristã A altura E nem o jovem de hoje Então essa convivência Você falou que é interessante Preparação bíblica Sim Mas hoje em dia não é isso Há uma preparação Uma modificação Uma adaptação da bíblia Aos tempos modernos Sim, mas eu estou colocando assim Eu estou colocando O que eu prezo Eu concordo Eu prezo a palavra Então por exemplo A minha igreja Eu tenho hoje Quase 70% dos membros Alunos da escola bíblica Pois é Então é uma luta minha É uma luta minha Eu quero chegar a 80% Então meu pensamento hoje É com o idoso Porque ele tem condições De ajudar os meus jovens De amanhã Mas os meus jovens de hoje Não tem a experiência De que os idosos Estão perdendo Então há uma necessidade Da igreja crescer junto Deixa eu levantar uma questão Que o bispo até colocou Sobre como a bíblia Biblicamente Como eram abordados os anciãos Não necessariamente os presbíteros Que eram talvez Pinsados entre os anciões Para ser um conselheiro do pastor Mas os anciãos em si Os anciãos em si De uma igreja Eram conselheiros Todos de um pastor A igreja de alguma maneira Ela nasce num ambiente oriental E aí você vê Como é o contexto Do ancião No oriente É totalmente diferente É totalmente diferente É outra Até porque pra eles Já começam Pra cima dos 30 anos Deixa eu levantar Uma questão prática Deixa eu levantar Uma questão prática Até sobre isso Pra entender Como vocês enxergam Essa participação Claro Ela vai passar pelo filtro E a modificação cultural Isso não tem como a gente Como um ancião É visto no Japão Que um neto Não quer fazer nada Com medo de quem? Não é do pai É do avô Não sei o que A gente tem que entender No Brasil não se tem Esse tipo de cultura Primeiro isso Mas por exemplo Deixa eu botar Uma questão prática De uma igreja Que eu acho que Deve influenciar Grandemente A terceira idade Uma transição pastoral Conheço Pastores e igrejas Meu pai também Já passou por duas igrejas Foi transicionado Onde um pastor No momento de fazer uma escolha Necessariamente Porque jovem Não se consulta muito Nesse momento Adulto Aqui e ali Mas se consulta muito Os anciãos Pegam um grupo De pessoas que sempre Estão na igreja E falam Vamos orar Porque estamos pensando Como é que vocês acham Que deve ser a participação Dos anciãos de uma igreja Que geralmente Um ancião de uma igreja Eu entendo que É aquele cara que está Mais de 20, 30 anos Geralmente é assim Se você pega uma pessoa Que tem 70 anos Vem aqui Você está há quanto tempo Nesse tempo Se ela não mudou de cidade Eu estou aqui Desde que nasceu Eu estou aqui há 20 anos Ajudou a construir Com seu suor Com oração Com seu trabalho Com evangelismo No momento de uma transição pastoral Que voz deve ter um ancião Ou um grupo de ancião Dentro de uma igreja André Ótima palavra Veja só Eu estava pensando Sobre o que dizia Rubem Alves Ele falava algo interessante Ele dizia que Velhice é diferente De velhês Hoje a igreja Trata o ancião Com uma visão De velhês O indivíduo não presta mais O indivíduo não serve Para mais nada Ele tem uma mente Arcaica Ultrapassada Obsoleta E tal Então é uma interpretação Pesada Que impede de alçar voo A igreja que não valoriza Seu ancião Ela não vai Alçar voo Eu deixo eu fazer Só uma parte aqui Uma reflexão Sobre o antigo testamento Já que todos nós Concordamos Que a igreja Ela brota Ela surge Num contexto Vétero testamentário Existia Anficione de Yavé Cada tribo Cedia um ancião Para compor O conselho de Israel Se toda a igreja Fizesse isso Cometeríamos Erros Bem menores Do que a igreja De Cristo hoje Na pós-modernidade Vem cometendo O pastor César Falou muito bem Sobre o oba-oba Quem sempre freou O oba-oba Dentro da igreja Foi a Os movimentos Foi a terceira idade Foram os anciãos Os anciãos que diziam Eu me lembro Que certa feita Eu era criança Dentro de uma igreja Tradicional E os nossos jovens Começaram a exagerar No uso dos instrumentos Um uso realmente exagerado E a Bíblia diz Que o jovem tem que ser moderado Precisa ter equilíbrio E aí os anciãos Saiam com as mãos Nos ouvidos Era um exagero Era um exagero Mas existiam Aqueles anciãos Que diziam Olha Vocês estão Passando dos limites Hoje as nossas igrejas Estão sofrendo Ações judiciais Em razão Do grande exagero Do uso instrumental Desequilibrado Porque não Aprendeu Com aquela geração Que dizia Olha Precisamos trabalhar De forma comedida Equilibrada E tal Então a igreja Hoje Na verdade A gente tem que considerar isso A igreja está na mão Da juventude E a juventude A gente tem que ter cuidado Para a gente não fazer uma campanha Voltemos ao violino e piano André Porque a gente tem também Todo um cuidado De equilíbrio Porque você pode ter O que eu quero abordar Trazendo novamente em pauta É Uma decisão Como uma transição pastoral Claro que dependendo de igreja Para igreja muda Mas por exemplo Na igreja batista É A membresia Mas Não deveria Talvez o ancião Ter mais voz Do que um jovem Se for Número a número Um garoto de 15 anos Mas vai ter o mesmo voto De uma pessoa Que está 30 anos Naquela igreja Está entendendo? Qual é a participação Da terceiridade Uma decisão grande Da igreja Primeiro que uma decisão Dessa só pode votar Quem é maior de idade Acima de 18 anos Perfeito Segunda coisa Que nem sempre o fato De ter 60 65 anos Significa que tem A maturidade E espiritualidade Para compartilhar Você pode ter um jovem De 30 anos E eu vou discordar um pouco De que vai dar Até conselho A um idoso Eu fui para o ministério Eu tinha 26 anos Eu tive que aconselhar Pessoas com 70 Eu tinha diáconos Com 75 anos Então toda essa relação Ela precisa ser Com equilíbrio Para você Não desvalorizar O jovem E também não desvalorizar O idoso Então há um equilíbrio Então todos eles Por isso que eu penso assim Se você tem Uma base bíblica Um conhecimento histórico Que a gente hoje Desvalorizou muito isso Eu sou criado na igreja Me batizei com 8 anos E eu convivi com os idosos Então nós precisamos Hoje de pessoas Acho que um dos grandes problemas Para a gente chegar a isso É que vários surgiram Para as igrejas Sem uma convivência Com a igreja Tem hoje pastor Que passou 3 anos Numa igreja Já é pastor Qual a bagagem Experiência que ele tem Mas pastor E é colocado o bispo Colocado o pastor Eu concordo Não é só questão da idade Mas o problema é o seguinte Nós precisamos colocar Cada um no seu lugar Sim Por isso que eu estou colocando A experiência E a bagagem espiritual Ela tem o jovem E o culto com o jovem Deve ser um culto realmente Animado Com música alegre Nós não estamos tirando isso De forma alguma Dentro da igreja De forma alguma Agora o problema É você só ter esse tipo de culto também Porque aí o ancião Ele se sente excluído E vamos convir aqui O ancião não gosta De uma bateria no ouvido dele Nós estamos falando Nós não podemos confundir aqui Uma coisa Primeiro que o Brasil Ele na cultura Ou na anticultura dele Ele já discrimina o idoso O cara com 45 anos 45 anos Não tem mais emprego Não tem mais nada Isso é um absurdo Mas agora Nós estamos fazendo aqui Uma mistura A meu ver Existe a igreja O mundo evangélico E o mundo cristão O mundo evangélico Tem tudo que é oba-oba Como todo mundo Já está falando o termo O mundo O mundo cristão não Pressupõe-se Que o mundo evangélico Produza a vida cristã Mas isso não tem acontecido hoje Existem dois mundos A igreja evangélica Todo mundo faz o que quer Do igual Já ela se despersonificou Cada um faz o que quer O pastor virou uma opinião a mais Esta é uma coisa Chamada realidade Na grande maioria A igreja O mundo cristão é outro É aquele mundo Que se apodera Do mundo evangélico Para ter uma vida cristocêntrica Está faltando Vida cristã Dentro da igreja evangélica Em grande parte Então o que nós estamos falando aqui É exatamente O mundo evangélico Tem de tudo Eu queria que vocês Por favor Já que eu sou o mais velho da mesa Me trouxessem uma diferença Do mundo evangélico Do mundo mundo Secular Agora eu trago Milhões de diferenças Do mundo cristão Para o mundo secular O mundo evangélico hoje Tem é gospel Tem show Tem isso aqui O cantor vai fazer show Não é querer ser tradicional demais não O show deve ser Jesus Então eu perdi um pouco o referencial Então tudo que tem no mundo cristão O mundo secular Tem no evangelho O camarada bota assim no carro lá atrás Ah eu sou maluco Aí vem o crente e bota assim Ah eu sou de Jesus É tão maluco quanto São dois malucos falando coisas diferentes O pior é aquele que foi Deus que me deu Ele bota no carro e vende-se embaixo Vamos para um rápido intervalo Que estourou três minutos Mas eu quero ainda voltar Naquele meu ponto que não foi respondido Eu quero entender de vocês Nas decisões cruciais de uma igreja Como mudança de liderança Do seu pastor Deveriam os anciãos Ter uma voz Maior do que Talvez o restante da igreja Ser Primeiro passado por ele Ou não André Isso aí não tem dessa A igreja como um todo Tem que decidir Biblicamente Como é que era visto Qualquer situação dessas Decisões maiores de igreja Passava por um Presbitério Colegiado Por um colegiado de anciãos Que entendem Estão lá no dia a dia Vivem Construíram e nasceram Com aquela igreja Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já De volta ao terceiro bloco Do Antenados Estamos debatendo Sobre a terceira idade Na igreja Qual o seu papel Principalmente nesse Terceiro bloco Vamos abordar Numa decisão crucial Importantíssima Para a igreja Como uma sucessão Mudança pastoral Qual o papel do ancião Ele deveria ter um papel Destacado Diferenciado Do restante da igreja Mas antes disso Deixa eu te dar uma sugestão No dia 7 de abril Nos cinemas de todo o Brasil Estreia o filme Deus Não Está Morto 2 Dos mesmos produtores Do filme Deus Não Está Morto Que teve mais de 7 milhões De pessoas Nos cinemas No mundo inteiro Veja só o trailer Pessoas se esqueceram Que o direito humano Mais básico de todos É o direito à crença Dos criadores De Deus Não Está Morto Nenhuma oração Nenhum momento de silêncio Nada Eles negaram a existência de Deus Pensem nas outras crianças Por aí sujeitas ao seu sistema De crenças repressoras Se nos sentarmos E não fizermos nada A pensão que estamos sentindo hoje Se transformará em perseguição amanhã Ou em guerra Agora querem silenciar a mensagem dele O que torna a não violência tão radical É o comprometimento inabalável Com uma abordagem não violenta Não é mais ou menos O que Cristo quis dizer Quando falou para a gente Amar nossos inimigos É Já te disseram Ame o próximo E odeie seu inimigo Mas eu digo a você Ame seus inimigos E ore por aqueles Que te perseguem Um aluno mandou Uma mensagem de texto Para os pais Isso aconteceu? Se estiver me perguntando Se eu respondi A pergunta de um aluno Sim E sua resposta Incorporou as palavras de Jesus No que estava pensando por isso? Os Dawley estão pedindo sua demissão E a revogação da sua licença Para lecionar Como podemos levar isso adiante Sem termos sangue nas mãos? Deixemos isso com a união Pela liberdade civil Provaremos de uma vez por todas Que Deus está morto Vamos ao caso Dawley versus Wesley O Sr. Kane vai insistir Que a fé não está em julgamento aqui Mas é exatamente O que está em julgamento Está tentando provar Que Jesus Cristo existiu Isso é ridículo Odeio o que pessoas Como sua cliente representam E o que fazem A nossa sociedade O Sr. está preso Essas pessoas Estão tentando te destruir Todo mundo disse Para eu ficar fora disso O que o seu coração Está dizendo para fazer Eu prefiro ficar do lado de Deus E ser julgada pelo mundo Do que ficar do lado do mundo E ser julgada por Deus Não vou ter medo De pronunciar o nome Jesus De novo Deus não está morto Certamente está vivo Ele está vivendo 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 Se vamos insistir Que o direito dos cristãos A crença Está subordinado A outros direitos Então ele não é um direito Sr. Anderley Está excedendo Vou acusar O que é desacato Eu aceito a acusação Porque não tenho nada Além de desprezo Por esse procedimento Deus não está morto Deus não está morto Abril no cinema Para mais informações Acesse www.deusnãoestamortoficial.com.br Para você saber se está na sua cidade Ou qual a cidade próxima Que você pode assistir Eu sugiro dia 7 de abril Em todos os cinemas Deixa eu voltar para a pergunta Que eu tinha feito no último bloco Em decisões importantíssimas Na igreja Se deve ter uma atenção maior Na opinião da terceira idade Bem, eu creio o seguinte Que é importante criar A maneira de colher Essa informação Porque cada igreja Tem uma maneira De resolver as suas questões Tanto as de sucessão Porque não podemos entender Que todas elas trabalhem Da mesma maneira Mas é preciso criar Um meio ou um mecanismo De colher esta experiência Essa experiência Ela é fundamental Mas como chegar a ela E como fazer Com que ela transborde Para que toda a igreja Possa então Usufruir dessa experiência É também um grande desafio Porque como já disse O pastor Ellison Não é porque a pessoa Tem uma idade maior Que ela tem mais experiência Porque então A gente pense bem Uma pessoa pode se converter Na terceira idade E ela pode ser Uma nova convertida Na terceira idade E ela não tem experiência No que diz respeito A fé cristã Ou a sua convivência Na igreja Talvez um rapaz Que tenha crescido A igreja Com 30 anos de idade Vai ter mais experiência Do que um senhor De 70 anos de idade Por causa dessa questão Mas como colher E como conseguir Fazer com que essa experiência Nos ajude A tomar decisões Mais bem elaboradas Deve ser o desafio Deve ser o desafio De todo pastor Que não pode Desprezar Nem a ideia Mais simples Talvez até da criança E a ideia Mais elaborada De alguém experimentado André Eu terei que discordar Um pouco em parte Veja bem Nós não podemos Confundir Experiência de vida Com experiência cristã Você pode ter um ancião Dentro da igreja Que acabou de se converter A experiência de vida dele Tem validade também Para a igreja Acho que esse é um ponto Com relação As decisões da igreja Quando o apóstolo Paulo Vai se referir a Timóteo Ele diz que Timóteo Foi levantado Pelas mãos De um presbitério Então a igreja Ela levantou um pastor Através de um presbitério Quer dizer que se compunha De homens De anciãos Que tinham Experiência Não só De vida Como experiência cristã Outro ponto importante também O apóstolo Paulo Ele fala de três grupos Dentro de uma igreja Ele fala do sarquicóis Que seria O grupo dos carnais O pneumaticóis O grupo dos espirituais E falava do psicóis Que seria o grupo Daqueles crentes naturais Então com relação A decisão Na igreja Com base Na experiência Experiência humana Que difere da experiência Diríamos espiritual Nós precisamos ter Na verdade Esse olhar Olhar Exatamente Para esse aspecto espiritual Que o apóstolo Paulo Também Trabalhou Que isso não significa Esvaziar O sentido da experiência De um indivíduo Que já Viveu Eu tomo aqui de empréstimo Inclusive O significado da palavra Experiência Que vem de Experiente Quer dizer Sair doente Sair do seu próprio ser Então se nós Levarmos em consideração Experiência Como uma oportunidade Uma oportunidade que você tem Espiritual Metafísica Ninguém tem Como avaliar Inclusive A posição de um jovem Porque o que nós estamos Desculpa André Só mais uma Uma colocação O que nós estamos colocando aqui É que O que o ancião tem O jovem poderá ter Na condição dele de jovem Jamais Entendeu Então aqui a gente Está quebrando O jovem Por mais sábio que ele seja Por mais inteligente Que ele seja Ele não vai ter Experiência de vida Que um ancião tem O problema todo É que a gente costuma Batizar muito cedo Então o garoto Como pastor Foi batizado aos oito anos Ele passa Compor o corpo de Cristo Mas a igreja Não é só um ente espiritual É um ente social também E como instituição Ela precisa É que as pessoas Têm idoneidade E maturidade Para decidir a sua gestão Então me parece Que na questão De uma Mudança pastoral A troca de pastor Me parece que o jovem O voto dele Teria que ser de menor importância Eu acho que teria que ser O voto do ancião Do colegiado O presbitério Que seja O síndrome Da igreja Enfim Porque aí o jovem vai Ah vou votar o fulano É uma bacana Não sei o que Então nós temos que tomar cuidado Sem desprezar A juventude Numa decisão Mais séria Me parece Que os anciãos Devem ser chamados Já que a gente está falando De transição Deixa eu falar Da transição Então em si Porque acho que Isso é de acordo Com o de todos Quando se entende Que vai ter uma transição Numa igreja De um pastor Que está jubilando Você imagina Que a pessoa Que vem a suceder É uma pessoa De duas ou três gerações Anteriores a dele Ou seja Se ele está com 70 anos 80 Vai entrar alguém De 50 De 40 Talvez com a metade Da idade dele Raríssima Às vezes Talvez eu acho Que eu nunca vi Uma transição De um pastor Que tinha 60 E entra um Que vem 70 Que vem mais Por que? Vocês entendem Que de fato A transição Tem que trazer Um vigor novo A tradição romana Não pressupõe isso Na questão do Papa Então é uma escolha Dos cardeais Nós já tivemos O Ratzinger Que era mais velho Do que muitos outros Que estavam lá E que ele até sucedeu Então essa tradição Se a gente for trabalhar nela Nós vamos trabalhar No aspecto religioso Cristão evangélico Correto? Mas Não é o que a gente vê? Mas eles olham No Vaticano também Você tem chance De longevidade Do Papa também Às vezes tem esse detalhe Não é o fundamental Mas se avalia isso também Eu penso que É uma regra Você sente que Poxa André Uma transição Tem que trazer de fato Um olhar De jovialidade Porque tem Não quero falar Tanto de experiência Porque a gente sabe Que pode Remossar Mas assim Por mais que Tem que ser Algum vigor novo Um frescor novo Eu penso que todos Se tiver maturidade Cristã Todos são importantes Agora A experiência De vida No evangelho Ele vai somar Eu penso que os idosos Eles têm uma participação Porque eles conseguem Ter uma visão Do que já foi Enquanto que o jovem Ele só vê o agora Ele só quer o momento agora Eu vejo pelo meu filho Eu tenho 15 anos Ele fala coisas comigo Eu falo Cara, quando chegar com a minha idade Porque é diferente Eu já passei por aquilo Então Concordo plenamente Que a bagagem De uma pessoa Agora eu vou discordar Do bispo Quando fala Da questão Do adulto Que se converte Os 60 anos Que pela experiência De vida Não tem nada a ver Com a experiência De igreja Isso é um choque Tremendo Você vai encontrar Por exemplo Alguém que veio Do espiritismo Que vai chegar na sua igreja Com 65 anos Mas não é isso Passa num Não, só para colocar Porque não é a questão É sim Um jovem com 35 anos Pode estar com a bagagem De alguém que está com 70 Isso aí Não é só a idade Não é só a idade Então é bagagem espiritual É bagagem No contexto Da caminhada cristã Da igreja O idoso Ele tem a sua importância Eu fico com 26 anos Não foi fácil para mim Hoje eu sou pastor De uma mesma igreja Há 23 anos Cheguei lá com 29 Não foi fácil Então você tem que Chamar a atenção De um idoso É complicado Então se você não tiver A maturidade E passar essa maturidade Para o próprio maduro Ele não vai entender Então você vai ter jovem Que vai liderar Como eu vejo aqui Liderar a terceira idade E vai ser uma liderança Magnífica Então esse entrosamento Da igreja Ele começa Lá nas crianças Não pode ter um culto Só para crianças E eles nunca participaram Do culto de adultos Então há uma interação Agora na escolha Vai se pesar A experiência De vida cristã A gente tem um minuto Deixa eu chamar o break Depois eu volto Só para entender Essa questão Isso na sucessão em si Vocês entendem que Por que essa preferência De alguém Metade da idade Se tornou quase uma regra Mas já que vai mudar Bota alguém novo Para dar um novo vigor Vocês Próis e contras De situações assim Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Vamos até nada Voltar já já Estamos de volta Ao último bloco Do Antenados Falando sobre O papel da terceira idade Na igreja Nesse último bloco A gente está abordando Um pouco também É regra É natural Que seja Numa sucessão Que um pastor Saia com 80 anos Por exemplo Ou 75 Vai se jubilar E que entre um pastor Aí com metade Da idade dele Ou duas gerações Atrás dele É até a expectativa Talvez da igreja É isso Já que vai mudar De pastor Que venha um pastor Mais jovem Para dar um vigor Diferente Esse negócio Que Deus chamou É uma loucura Também Deus chamou O cara morre lá O cara com 90 anos Deus chama É para a eternidade Para a paixão da igreja Então Tu discorda Então Tu discorda muito De chegar Já está meio capenga Tem que ter o tempo Eu estou com 63 Estou passando A minha igreja Já há algum tempo Não consegui passar Mas estou passando Porque acho Que tem que passar Eu não gostaria De ser velado Nos fundos da igreja Tem pastor Que está lá Caquético Já não Mas o senhor Só sai morto O sentido De renovação Deve ser Cronológico também Se o pastor Está com 80 anos Mas aí tem que ter Capacidade Coragem De preparar o jovem Para os 40 Passar para ele 38 45 Não é O grande problema É que o pastor Se dá tanto Para a obra Com todo carinho Ele abdica De tudo na vida E inconscientemente Ele acaba pensando Que é dono Daquilo lá Isso quando não é A igreja Se há De família Passa de pai Para filho Que aí vira uma bagunça Total A igreja séria Que tem a transição Pastoral normal Às vezes o pastor Passa do tempo Há tempo Salomão diz isso Para todo propósito De baixo do sol Há tempo Nascer Tempo de morrer Então o pastor Está com 80 anos Lá Com todo respeito O octogenado Mas tem um rapaz Lá de 45 38 Que ele já Discipulou Já preparou Ele vai passando Aquilo devagarinho Quando ele sentir Que a pessoa está madura Ele se jubila É bonito É honroso Não é E não fica lá Então Caquético Porque a figura Do pastor Presidente Impede muitas vezes Da obra Deslanchar Por causa da respeitabilidade Que os demais têm Então a meu juízo Respondendo objetivamente Eu acho que essa transição Deve ser Inclusive Para uma pessoa Mais jovem Sim Eu penso André Que essa questão De você ter um pastor Mais jovem Porque a igreja Quer um pastor Com tempo duradouro Um tempo longo É uma expectativa Da lembresia Ninguém quer um pastor Para dois anos Três anos Descartável Embora há sistemas assim Mas a igreja Ela torce Por pastores Que fiquem 30 40 45 Agora O tempo de sair nosso De pastores Deixar o pastorado Tem que também Ter a maturidade De preparo para isso Eu hoje já penso nisso Eu estou citando aqui O pastor Eli Fernandes São Paulo Guia da Liberdade O igrejão Ele amadureceu A ideia E preparou a igreja Para a sucessão Hoje tem um pastor Com mais idade Que ele Fazendo a transição Não foi ele Então ele hoje Tem dado palestra Para a gente No Brasil Orientando cerca Então a igreja Quer um pastor Mais jovem Porque ela quer Não simplesmente A jovialidade Ela quer um pastor Que fique bom tempo Longevidade Longevidade Agora a igreja Precisa também Estar preparada Para cuidar Desse pastor Que vai ser jubilado Porque eu sou neto De pastor Abraão Carneiro de Campos Que fundou Mais de 10 igrejas No Brasil Eu respeito Até um neto De Abraão aqui E falando de novo E as igrejas Que ele fundou Não estiveram Preparadas Para isso Aliás A denominação Que ele fazia parte Nunca esteve preparada Para isso Para cuidar Do seu pastor O desamor Do tempo presente Coloca em risco Toda a trajetória Do pastor jubilado Exatamente Não há mais amor Para retribuir O pastor Porque ele ficou Absolutamente isolado Pelo sucessor E desprezado Pela igreja dele Então isso é bem complicado Um dos maiores problemas Quando você vê E talvez Se for ver De probabilidade De porcentagem De pastores Anciãos A frente de igreja É dentro da Assembleia de Deus Até pela maneira Administrativa Que ela se coloca Mas tem duas coisas Que apavoram Qualquer pastor Principalmente A Assembleia de Deus E que se você vê Alguém com 80 anos É uma dessas questões Uma Primeiro Vou me jubilar Vou viver de que? Então tem gente Que morre Porque não tem De onde viver E de alguma maneira Também ele não preparou Um sucessor Porque para mim Tem os dois lados Bota um sucessor Que não honrou É culpa de quem? É do sucessor Ou quem? Porque você tem que Preparar alguém Como é que você Vai colocar alguém Na igreja Que não sabe Te honrar Eu não sei Não que esteja O seu avô Nesse sentido Porque também você Prepara alguém Quando ele está É outra pessoa Mas eu já vi Situações assim De pessoas que entrarem E não honrarem Mas qual a parcela De culpa também De quem se jubilou Poxa Que preparo foi De uma forma Ou de outra Eu queria usar a palavra Aqui do pastor Sebastião Ferreira Pastor da Igreja Batista Do Lago do Bicão Foi presidente da Vila da Penha Foi 13 vezes presidente Da Convenção Batista Brasileira Com cada mandato E 3 anos O pastor É a pessoa Mais solitária Que existe Ponto Como a gente tem 5 minutos Falou do pastor Deixa eu falar dos anciãos Como todo aqui Que era uma das perguntas Qual é o papel da igreja No sentido de ajudar Os idosos desamparados Tem muita gente que é viúva Quem sustentava era o marido O marido faleceu Geralmente um homem Morre mais rápido Do que uma mulher Qual é o papel da igreja Na gênese Pastor Na gênese da igreja A responsabilidade É da própria igreja Como um corpo Os diáconos Foram levantados Por causa de pendências Na questão social As mulheres Helenistas Estavam tendo disputas Gravíssimas Com as As de origem judaica Então Estava toda uma confusão Sobre quem suporta Quem dá o suporte E aí a igreja primitiva Tendo em vista isso Inspirada Escolheu os diáconos Sete diáconos Mas tinham homens Cheios do Espírito Santo Isso diz pra mim Que a igreja Precisa ter esse olhar Em todo nível De demanda Social Que se vive no rebanho A igreja Precisa ter um olhar Precisa trabalhar Precisa preparar Alguma coisa Ter um olhar Social Para o grupo Que está ali também Tem que ter cuidado Com aproveitadores Mas não quer dizer Que porque haja Aproveitadores Nós podemos Negligenciar O trabalho efetivo Da igreja Mais uma pergunta O senhor pode Continuar respondendo Se ocasionar De uma pessoa Nessa terceira idade Talvez com a amizade Que ela tenha Seja na igreja Ou até o pastor Fala Pastor Quero casar de novo Sou viúva Quero casar de novo Você acha que a igreja Claro que pode Não só pode Quanto deve Eu sou um incentivador Eu tento apresentar As pessoas ali O senhorzinho É verdade E temos remédios Para ajudar agora Até a estimulação De outras maneiras Então assim É possível Você ajudar As pessoas Porque algumas delas Nem tem mais A capacidade No sentido A libido De maneira Mais efetiva Mas a convivência O companheirismo É tão importante Então eu acho Que não Não há problema nenhum Você acha que a igreja Deve ser uma incentivadora Já que tem muitos anciões Deve ter muito vivo Uma incentivadora De Claro que sim Sem dúvida alguma Na terceira idade Isso não traz problema nenhum Nenhum problema Tem que ser Deve ser Incentivadora Exatamente para que A companhia Deus disse lá no início Não é bom Que o homem Esteja só O homem só Só faz bobagem Então tem que É bom que esteja Mesmo na terceira idade Na quarta Na quinta Se tiver lá Mais ou menos A mesma faixa etária Uma viúva Um viúvo Por que ficar um na casa O outro largado E os filhos Muitas vezes deixando Se você puder estimular Fica bonito Faz a barcaça do amor Casa 10 anos Na mesma faixa etária Se for faixa etária Um pouco complicado Como o pastor Vocês acham que Opa Idade diferente Sabe aquela coisa De dar aconselhamento Para um jovem Sobre namoro Poxa Idade diferente Mas aí você tem que Um idoso Mas André Só colocar uma pimentinha O pastor O padre grande Idade diferente André Isso É complicado A figura pastoral Não é desconcertante Você dá para um idoso Esse tipo de conselho A figura pastoral Transcende a cronologia Ok É igual um juiz de direito Que está lá Com 30 anos Jogo um homem Um homem de 70 80 A figura pastoral Ultrapassa Transcende a questão Vou colocar uma pimentinha aqui André No casamento de uma pessoa Com 70 Casada com a idade menor O que pode dar uma Aí você só tem que aconselhar Tem que ter muito cuidado Com isso Porque gera Problemas Ainda mais se o idoso Tiver muitas posses Tem que ter Para não ser um golpe Por que eu digo isso No momento da igreja Ter essa participação Porque quando é um idoso Que quer casar de novo Não envolve Não é que nem um jovem Que envolve ele Aí envolve os filhos Os netos E toda a família Não o pastor falou ok Mas da família Ser contrário A um incentivo Pastoral da igreja No pai No avô Mas você tem que cuidar Dessa família Tem que fazer essa família Não envolve só ele mais Envolve toda a sua família O pastor tem que estar distrito A sua consciência com a Bíblia O problema é que tem Se ele puder agradar a família É melhor se não A questão bíblica Ela vai sempre prevalecer Você tem que ter um respaldo bíblico Um conhecimento bíblico Para que chegue a este ponto Com muito equilíbrio Obrigado pela presença de vocês Hoje aqui no Atenados na Geral Foi rápido Coisa que não é tão comum Para o pessoal mais idade Mais idade Obrigado pela presença Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Atenados na Geral Tchau, tchau Tchau, tchau